É, a gente tá aqui, embora. É. Dá tchau. A gente ganhou aqui uma lembrancinha. Muito legal, com um pouco bonito e um molho. E um chocolate. E outro chocolate. E a gente vai aqui com parte. E o amor de Deus, tudo pode transformar. Eu tenho aqui meu texto também. Letícia, querida. Eu? Paula, desculpa. Então eu. Paula. Vou pegar outro negocinho, só faltou o tempo. O meu, cadê? Ela vai pegar. Valeu, Aninha. O meu chocolate é diferente. Meu, meu é o chocolate. O meu também. Vamos abrir. Tchau, Aninha. Tchau, Aninha. Pois é, a gente tá aqui com a hora. Foi legal o retiro. Diga para a garrafa da Aninha. Seus comentários sobre o retiro. Não comente sem comentário. Sem comentário. Isso é perfeito. Acabei de derramar o sul. É aqui uma experiência nova. Que em tudo na vida a gente leva uma experiência. Que é que eu tô falando? Tudo na vida eu derramo. Pois é, aqui a gente tem pipos. E aí, não abre agora. Ela se não vai roubar meu namorado. Até porque eu tenho, né? Meu namorado. Pois é, já tá com um minuto e vinte e cinco. Que a gente tá dizendo hoje. E vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove. Qual é a pulseira que nós ganhamos? Isso não é a pulseira, Anthez. Já mostrei. Já mostrei. Segura esse canudo, por favor. Tô desesperada. Vai cair. E aí, o canudo é retornado. Tá, gente, pois é isso. Beijo. Fiquem com Deus. Vamos cantar o Metapas. Outro vídeo depois, tá? Bem-vindo.